Fica quieto. Coisas que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Bom dia, gatinha. Uh! Será que tô cheia? Ainda tem um monte de comida neste prato. Coisas que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Lá é onde suas coisas estão. Vou dar uma olhadinha nas minhas mensagens. Ah! Você é hilário. Thomas! Qual é a cor do espelho? They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Ah! Se eu tiver uma escolha só, é diferente de não ter escolha alguma? Qual é o som de palmas com uma mão só? Quem é que precisa tomar banho quando se tem lenços umedecidos? Meu dedo preferido. Ah, dá pra usar com um batom. Ah! Oh, sai! I love you when you call me, senhorita. Oh, yeah. My baby, senhorita. Oh, yeah, 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 yeah. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Walk away. You know how. Eu não vou perder a cabeça. Hum, interessante. Qual será a sensação de estar grávida? Eu daria uma ótima mãe. Ai, meu Deus. Dormir, comer, dormir. Vem! Preciso de um lanchinho. Que gostoso. Por que que não experimentei isso antes? Coisas que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, posso fazer xixi com a porta aberta. Laranja é a única cor que tem gosto. O Pato Donald nunca usou calça. Mas sempre que sai do banho, ele coloca uma toalha na cintura. Esqueci a toalha. Coisas que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Riva! Coisas que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Coisas que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Tá. Tá. Relaxa. Não é estranho conversar com a geladeira? Oh, o forno! Tô indo! Mas eu! Entrevista virtual é como uma entrevista normal, só que meio pelada. Olá, Su, me fale sobre sua experiência profissional. Bem, eu adoro pessoas. As pessoas também gostam de mim. Então, minhas pessoas, 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 pessoas. Desculpe, isso é tudo. Tem certeza? Pessoas, sim. Muito bem. Obrigada. Entraremos em contato. Coisas que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Querido diário, hoje é segunda... Ah, ou não. Hoje é... Terça? Sexta? Hoje é domingo? Domingo. Hoje é domingo? Domingo. Hoje é domingo. 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 Ei, chefe. Su, cadê seu relatório? Já faz uma semana que estamos precisando dele. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Su? Estamos em uma chamada de vídeo. Pois é, eu te vi. É isso. Você tá demitida. Mas, espera. Como é que é? Como é que é? Você tá me demitindo? Ah! Ai! Posso acabar com você agora. Posso fazer qualquer coisa de casa mesmo. Ah, meu Deus. A revista tá de cabeça pra baixo. Pensando melhor. Quem é que precisa de uma caneca nova? Não tô com fome. Só tô entediada. Thomas, desculpe. Você poderia... Com licença. Você poderia nos dizer... Para onde vai a água do vaso sanitário? Hoje, essa e outras perguntas serão respondidas por Thomas, o gato. Conte pra gente, Tom. Os gatos enxergam o mundo colorido ou em preto e branco? Entendi. Pergunta difícil, né? Oh! Oh! Desculpe. Será que existe uma forma melhor de enterrar o cocô dos felinos? Tom pegou uma presa. Tom, o que você pretende fazer com ela? Ai! Obrigada pela audiência. Até o próximo episódio. Ok? Desliga a câmera. Corta, corta. Ai! Não estou sozinha. É sempre bom conversar com alguém interessante. Se julgar os outros é pecado, o Papai Noel vai para o inferno. Se o diamante é o material mais resistente que existe, o que eles usam para quebrá-lo? Se um peixe morre dentro d'água, significa que ele se afogou? Se o vinho é líquido, como pode existir vinho seco? Peraí, de quem é essa voz? Minha? Ou... Claro que é minha. São só os meus pensamentos estúpidos. É? Oh! Então... Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo mais longo que esse? Por hoje é só, pessoal. Se você gostou ou não deste vídeo, por favor, deixe um joinha. Porque... Legal! Tô brincando. Até a próxima! Tchau! Sobe! Sobe! Sobe, 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 sobe! All the sauce is so yummy! All the sauce is so yummy! Au! Tchau! Tchau, tchau.